Esse tranco é bem bonito e fazeiro Já pode ser da fronteira Gaiteiro me risca a gaita Num tranco, vamos que vamos Dere que dele é maneiro Vamos que vamos dele que dele é maneiro Vamos que vamos dele que dele é maneiro Vamos que vamos dessa marca da foneira Diz-se o cunhudo que vai saltar na peneira Vamos que vamos dele que dele é maneiro Vamos que vamos dele que dele é maneiro Vamos que vamos dessa marca da foneira Diz-se o cunhudo que vai saltar na peneira Levantando baixo, o índio quebra o cacho Dançando despora, faz estrago e alarido Bate o pé no chão, riscando o salão Vai metendo os peitos e se enredando no vestido É só na bandeira que levanta a poeira E segue esse tempo numa lança, mas não cai Sacude nos quartos e chacoalha nas coieiras Se o baile é na ponteira, nunca falta o sapo cai Vamos que, vamos dele que tem bandeira Vamos que, vamos dele que tem bandeira Vamos que, vamos nessa marca da foneira Se o cunhudo que vai saltar da peneira Vamos mexendo pra lá e pra cá Capricha, gadeiro, que o baile vai começar O cantango tá bonito e você não pode parar Arrumei uma morena brasileira na ponteira Que entrou no baile e me convidou pra dançar Capricha, gadeiro, que o baile vai começar O cantango tá bonito e você não pode parar Arrumei uma morena brasileira na ponteira Que entrou no baile e me convidou pra dançar Mexe pra lá, mexe pra cá O cantango tá bonito e hoje eu quero enamorar Mexe pra lá, mexe pra cá O cantango tá gostoso e não tem hora pra acabar Mexe pra lá, mexe pra cá O cantango tá bonito e hoje eu quero enamorar Mexe pra lá, mexe pra cá O cantango tá gostoso e não tem hora pra acabar Peguei-me fora num baile de tudo e rancho Foi só carancho pras pata quando as quebrou Por ser campeiro me preveram na folia Veio a manilha do tipo a toa que sou Tomei chegada e dei levando uma pinlancha Abrindo cancha na marcação da madeira Semana areia xanguendo custo cruzada Nova empreitada na zuiana, fantanqueira e agaita E agaita vai, agaita veio um sarandello Entre verados do meio, retalhando a polvadeira A meia luz do campiero, o carro charro, o gaitero Baila minha alma, campeira E no mundo para ser assim, trabalhando de noite ao cargo Nessa linda de domar e marcar De cuidar e de falar com o gato Do chapéu de avalar que eu uso Toda chuva e o sol apino Esse é o meu destino Lida dura eu não recuso Eu tô levando a vida que o velho mandou Eu tô seguindo o caminho que ele traçou E me mostrou Eu tô levando a vida que o velho mandou Eu tô seguindo o caminho que ele traçou Eu tô seguindo o caminho que ele traçou